Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Alguém nos ensina a nos sentarmos, ficarmos quietos, fecharmos os olhos e deixarmos de lado nossos pensamentos. É uma ideia estranha para a maioria de nós, que devemos abandonar nossos pensamentos, significando realmente todos os pensamentos. Não significa ter bons pensamentos ou grandes insights. Significa abrir mão de todas as operações da mente, nossa memória, nossa razão, nossa imaginação, nosso pensamento do passado ou nosso pensamento do futuro, a maneira como analisamos nossos medos, nossas esperanças, nossos desejos, todas as coisas, todas as atividades que acontecem em nosso espaço mental o tempo todo. O ensinamento é, abandone tudo isso, deixe de lado todos os seus pensamentos, e deixamos de lado nossos pensamentos dizendo nosso mantra. Uma disciplina muito simples, mas que descobrimos ser bastante desafiadora, porque acabaremos por descobrir o quanto a mente é ruidosa e ativa. Quantas ondas de pensamento estão passando por nossa mente o tempo todo. Esse é o primeiro nível de consciência, a mente do macaco. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã ... ... ... ... ... Tchau, tchau.